Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, último dia do mês de fevereiro, dia 29 de 2 de 2024. Bora lá pras novidades, lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas a gente entrega pra todo o Brasil. Horário da loja física, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, da 1h65 e meia. Amanda, eu não posso ir porque eu tô trabalhando, eu sou de outra cidade, outro estado, não tem problema. A gente atende você online no WhatsApp somente, tá bom? Então não precisa mandar nem no Face, Instagram, YouTube e TikTok, gente, só manda no WhatsApp, tá? Daí a gente vai atendendo por ordem, depois das nove e meia. Então bora lá! Lembrando que a gente tem uma live por mês ao vivo no Face e Instagram e temos um correio por mês também, tá? Então bora lá pras novidades. Gostou? Tira um print e manda pra gente, tá? Eu falo rápido mesmo, gente, eu mostro rápido, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente, tá? Tá? Meninas, para tudo nesse vestidinho com bojo novo, só que a pessoa aqui foi puxar ele violentamente, ó, fez assim. Mas eu vou fazer 36 reais, tá? Ele era 49,50, eu vou fazer 36, ele é tamanho M, ele é lindo, com forro. Bermudinha, gente, da Dardac, gente. Olha essa bermudinha da Dardac, sem lycra. Ela marca 42, mas é um 42 grande, eu acho que um 44 fica legal aqui, tá? E o preço? 36 reais. Mais uma bermudinha, essa daqui é da Murano, gente, olha que coisa mais linda! Gente, e o preço? 36 reais essa bermudinha da Murano, gente. Tamanho 44, perfeito. Blusinha, olha que blusa GG, é mais linda, é um GG mesmo, tá, gente? E o preço de closet, 27 reais. Temos também essa da Acolete, é maravilhosa, o tecido é gostoso, ele estica, tá? Olha que linda essa peça, meia estação, né? E tamanho M, 31,50. Meninas, essa saia a gente comprou e não viu, né? Veio de loja, ela é nova, ó. Tá vendo aqui? Então, vou fazer nove reais, é uma saia longa, veste de um pé a um N, por nove reais, tá? A Academia Nova, gente, olha essa peça, olha essa calça linda de Academia Nova, sem uso, tamanho P, 36 reais. Gente, dá até pra usar como montaria essa calça. Macaquinho, olha que lindo, usadinho, mas em boas condições, maravilhosinho. Tamanho G, e o preço, 31,50. Gente, quer uma peça diferente? Legal de brechó, que às vezes você acha uma peça que ninguém vai ter, só você. Olha esse Max Colette, e olha atrás. Gente, olha que diferente. Ele é um tamanho M, vai estar por 36 reais, tá? Super diferente essa peça. Shortinho, novo, short saia, saia shorts, ele estica, tá? Bem ainda, ele estica muito bem. Tamanho M, 36 reais, novo. Vestido novo também, gente, nunca foi usado, olha que lindo. Ele é tamanho único porque ele veste de um N até um G, tá? Ele serve pra mim. Ele tem bojo, ele é maravilhoso. E olha o preço, deixa eu ver aqui. 30 e... não, 40 reais esse, gente, eu amei. Dois vestidinhos novos também, olha. Gente, olha que lindo, tamanho M veio é esta cor, acho que é terracota, e a lavanda. 27 reais cada. Ai, gente, agora olha essa calça Prada, que maravilha. Olha isso aqui. Ai, que coisa mais linda. Tem zíper atrás. Tudo, tudo de bom essa calça pro frio, né? Ela é, ó, nova com etiqueta, tá? Tamanho M, 49,50. Esse vestido, meninas, ó, ele é um vestido longo, tá? Ele é tamanho M, ó, ele tem a manguinha aqui, né? Eu vou fazer 27 reais, porque tem que dar uma costuradinha aqui, tá? Mas nem dá pra ver. 27 reais. Bermudinha da SR Jeans, ó, bermudinha mais compridinha, tá? Pra trabalhar, pra ir pra escola, tamanho 38, 27 reais, com lycra. Ai, gente, essa saia tem muita lycra, olha que coisa mais linda. Ela é tamanho M, 36 reais. Bermuda nova com etiqueta, gente, ó. Tamanho, 44, 36 reais, meninas. Peça nova também. Essa, essa também é nova. Ah, não, essa não é nova, não. Essa daqui é uma leg, super boa, não é transparente. Tamanho P, 27 reais, tá? Muita gente tá procurando leg, ó, chegou essa. A academia nova, ó. Essa daqui é uma de academia nova, nunca foi usada também. Tamanho M, 31,50. Essa também é nova, tá, meninas? Ó, 18 reais essa bermudinha básica, veste de um G, é um GG. Bórezinho, olha que bórezinho lindo. Ele é um tamanho G, 18 reais. Gente, essa daqui é uma blusinha da Adihara, tá? Marca boa. Olha que linda, tamanho 38 e o preço. 31,50, gente. 31,50. Essa, gente, vai por, olha, não, olha essa camisa, meia estação. Que coisa mais linda, com jeans, com uma calça alfaiataria. Olha que coisa linda. Tamanho, 42, que é um M, 36 reais. Esse vestido quase não tava aqui, porque eu ia pegar pra mim, gente. Olha isso aqui. Ele fica midi, ele é um tamanho G, serve pra mim. E o precinho, 45 reais. Esse vestidinho também tá uma gracinha, ó. Ele é um tamanho M e o preço, 31,50. Gente, essa daqui tá luxo. Olha essa peça e já vem junto. Essa daqui, ó, esse top maravilhoso. Olha isso, gente, pra noite. Novo, sem uso. Tamanho M, 36 reais. Essa daqui é da Dulce. Ela é um G, tá? Ela é um P+, olha que linda. Toda de Paitê na frente. E o preço, 18 reais. Mais uma peça nova, gente. Olha isso aqui, né? Que chupa a barriguinha. Ela marca G, tá, meninas? Ó, mas ó, um M também acho que serve aqui, tá? Mas marca G. 49,50. Leg nova. Gente, vestidinho novo também, ó. Às vezes você tem um casamento, uma coisa pra ir, uma formatura. 45 reais é tamanho M esse vestido. Meninas, macacão novo. Olha que lindo esse macacão em linho. Só não vem o cintinho, viu, gente? Mas ele é novo, sem uso. Maravilhoso. Tamanho P, 49,50. Essa blusa da Ressiere tá linda. Ela é tamanho 48, gente. Olha que peça mais linda. O preço, 31,50, gente. Compartilha as páginas, gente, né? Porque daí vem mais desapegos. Olha que barato, 31,50. Gente, essa daqui é da Raiz. Olha essa blusa, meninas. Olha essa blusa. E olha atrás. Que coisa mais linda. Tamanho P, 36 reais. Esse também é novo. Olha, é um macacão. Sabe aqueles, ó. Parece um vestido, mas é uma... Eu acho que até... Ah, não. Eu acho que é pantacurvo, gente. Mas olha que lindo esse macacão. Ele tem bolsinho. Ele é tamanho GG, 49,50. Novo, tá? Essa pecinha, gente, ela é tamanho G. Na verdade, marca GG, mas não é. É um G, tá? Eu vou fazer nove reais por causa daqui, ó. Eu não tinha visto também, tá? Uma manchinha aqui. Nove reais, ó. Vem estação. Olha esse vestidinho novo. Que lindo. De todo de camada. Ele é tamanho M, 45 reais, gente. Novo também. Regatinha da marca... Regata não. T-shirt da marca Enfim, tamanho G. Olha que linda. 18 reais. Meninas, coloca no nosso WhatsApp se você realmente vai fazer o Pix, caso você consiga a peça, tá? Gente, olha esse macaquinho. Que show de bola. Venha o cintinho. Ele é tamanho M, 36 reais. Gente, olha outra peça diferente aqui. Ele é um macacão longo. Ele veste de um M a um G. Olha. Gente, e ó, ele veste porque ele estica, tá? 18 reais. Calça. Opa. Gente, olha essa calça aqui, né? Aquelas... O Ed... O Ed... Ai, nem sei falar. Olha. Que bonitona essa calça. E vai ter um precinho legal, tá? 27 reais. Ela é tamanho 38. Vou tirar aqui pra ver que é mais barato. Gente, vestido longo, tamanho G ou até um GG ele serve, tá? Olha esse vestido, meninas. Que coisa mais linda. Ele é de um G... Deixa eu ver. Acho que é só G, tá? E ele vem esse cinto dele aqui, ó. E o preço? 49,50. Gente, que lindo. Agora, esse aqui, gente, tá lindo. Ele é um tamanho MG. Olha a estampa desse vestido. 49,50 também, tá? Veste um MG porque ele tem lastex atrás. Calça lança perfume, meninas. Tamanho 36, 50 reais. Gente, olha uma lança perfume. 50 reais. Tamanho 36. Mais uma calça. Essa daqui é da Gesian. Tamanho 42 com lycra. 27 reais. Gente, isso aqui pra trabalhar ótimo. E essa daqui, ela é da Lerux. Tamanho 38, 50 reais. Mas olha que calça linda. Gente, tudo. Gente, essa calça... Essa permuta masculina tá sendo 9 reais. É tamanho 46, ó. Quem quiser pro maridão trabalhar, 9 reais. Bora de sapatos. Vamos lá. Vamos começar com essa moleca. Com brilhinho. Tamanho 37, 27 reais. Salto transparente da Via Marche. Tamanho 37, 40 reais. Olha que lindo. Vai com tudo. Usaflex, gente. Olha esse tamanco da Usaflex. Tamanho 38, 45 reais. Gente, Usaflex é top, hein? E tem esporão, né? Quem tem tudo. Pode usar isso. 18 reais, gente. Tamanho 33, 34. Cuturninho. Olha esse cuturno, gente. Cuturno da marca Suacia, 45 reais. Ó, pro frio. Já aproveita. Tamanho 38. Escarpã, baixinho, ó. Tamanho 38, 31,50. E veio o nude dele também, tá? 31,50. Tamanho 38. Offline, gente. Olha esse estilo mule, mas de salto, tá vendo? Ó, da Offline. Olha que lindo. Tamanho 38, 40 reais. Pra fechar os sapatos, este aqui. Olha esse Santa Lola. Novíssimo. 60 reais. Tamanho 37. Bora de... Ah, não. Tem mais um. Tem esse picadilho novo, gente. Ó. Quarenta... Gente, isso aqui é um conforto. Quarenta e cinco reais. Tamanho 36. Agora vamos de bolsa. Veio essa daqui da Lepostiche. Só que como ela tá mais usadinha, gente, aqui, tá vendo? Ó, vou fazer quinze reais, tá? Dá pra trabalhar bastante ainda. Quinze. Essa daqui é da Nine Vest. Marquinha boa, tá? Ó, vou fazer sessenta reais essa. Vou dar uma limpada nela. Essa daqui, rosa pink, trinta e cinco reais. Com alça transversal. E pra fechar as bolsas, essa melissinha original, tá? Da melissa original, cinquenta reais. Então, se você gostou de alguma peça, venha na loja. Não pode vir na loja, manda pra gente no ar. Beijo.